Olá, olá você meu telespectador, eu me encontro aqui na sede da Oncobia Oncocenter, que a partir de hoje dão um lugar ao Cancer Center Oncoclínicas, com selo internacional da Dana Faber Cancer Institute. Bem, dando uma abertura a esse programa aqui, estou com o nosso presidente, o Carlos Gil Ferreira, de Juiz de Fora para o Mundo, prazer, parabéns aí. Hoje é um dia muito importante para todos que estão sintonizados nessa questão do câncer e, sobretudo, vocês. Você é à frente, sobretudo, da Oncoclínica. Hoje aqui um passo que significa muito para todos, não só mineiros, mas brasileiros, uma certificação que eu queria que você situasse, meu telespectador, exatamente, que venha a ser uma certificação e uma parceria com a Dana Faber, que se propõe e que significa isso e o que ganha, sobretudo, a partir de Minas, o que o Brasil ganha exatamente com essa parceria. Bom, o Dana Faber Cancer Institute, o Instituto Dana Faber, é considerado o Cancer Center mais importante dos Estados Unidos. O que a gente considera um Cancer Center? É um centro de tratamento de câncer, que você tem todo o cuidado integrado do paciente, desde o diagnóstico, cirurgia, quimioterapia e radioterapia e também uma grande atividade de pesquisa. Então, existe uma grande integração do corpo clínico entre todas as especialidades médicas e, sobretudo, com equipe multidisciplinar, enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas. E existe sempre um ranqueamento nos Estados Unidos sobre os melhores Cancer Centers e o Dana Faber tem sido constantemente o primeiro Cancer Center americano. E essa parceria, na verdade, entre a Oncoclínicas e o Dana Faber existe desde 2014 e ela vem crescendo ao longo do tempo. Ela começou especificamente com o câncer de mama, cresceu ao longo dos anos, até chegar nesse momento onde essa parceria chega ao Cancer Center em si. A gente passa a ser o primeiro membro colaborativo internacional do Dana Faber. É o primeiro, né? É o primeiro, tá? É o primeiro centro com o selo Dana Faber fora dos Estados Unidos. Isso significa muito, porque para a gente adquirir ou ter essa chancela, foi um trabalho de muitos anos, né? Desde a inauguração da Oncobil em 2019, um trabalho de melhoria assistencial constante, supervisionado pelo Dana Faber nas últimas etapas, até que a gente atingiu todas as metas que eram previstas para que a gente pudesse, dessa maneira, dar o melhor tratamento para o paciente oncológico de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu acho que esse centro, na verdade, passa a ser uma referência para o Brasil como um todo. Agora, o que muda internamente dentro, exatamente, aí do corpo clínico, dentro desse contexto aqui do trabalho de vocês? E eu queria que também você situasse o que que vem a ser esse gigante que é hoje, essa referência oncológica que é o grupo Oncoclínica. Bom, o grupo Oncoclínica, na verdade, ele nasceu em 2010, em Belo Horizonte, um grupo mineiro, né? E hoje são 134 unidades no Brasil inteiro, né? É considerado o maior grupo de oncologia da América Latina, um dos maiores do mundo. E só entre oncologistas ou quematologistas, a gente tem próximo de mil médicos hoje atuando, né? E o grupo Oncoclínica vem ditando o ritmo para a oncologia no Brasil, do âmbito privado, há muitos anos. E, na verdade, o que muda quando a gente parte das clínicas, que eram a origem do grupo, para os câncer centers? Que a gente passa a oferecer o cuidado integrado, ou seja, diagnóstico, cirurgia, radioterapia e a oncologia clínica. Com essa parceria sendo membro internacional colaborador do Dana Faber, o que muda, na verdade, já vem mudando há alguns anos, né? Esse processo de certificação, ele começou há algum tempo atrás e vários processos, desde processos da entrada do paciente, processos de como o diagnóstico é feito, como a equipe atua sobre o paciente e sobre a família, isso tudo já vem sendo lapidado ao longo dos anos e agora, com a oficialização, a tendência é que isso só melhore e aumente nos próximos anos. Bem, para fechar aqui, eu tenho um dado aqui do Instituto Nacional do Câncer, que tem projeções de incidência de mais de 700 mil novos casos de câncer até 2025. Esse é um primeiro passo exatamente para a melhoria do atendimento, inclusive da democratização, se diria isso, a informação, enfim. O câncer é um problema de saúde pública, esses números que você citou são alarmantes e eles vão crescer muito, né? O câncer vai passar a ser no Brasil a primeira causa de morte em alguns anos e todos os países do mundo estão se preparando estrategicamente para isso, porque isso tem um impacto na população e tem um impacto econômico. Então, esse investimento que a Oncoclinica faz, essa parceria com o Dana Faber, é uma das formas da gente se preparar para isso, oferecendo o melhor cuidado para o paciente da maneira que tenha melhor sobrevida e qualidade de vida, mas também que seja um custo efetivo para o sistema como um todo. Parabéns pela iniciativa e hoje tem também a entrega desse certificado, não é isso? Exato. Hoje é um momento muito importante, a equipe do Dana Faber está aqui para que a gente possa celebrar e a partir da manhã, já considerando o dia 1 dessa nova parceria. Parabéns a toda a equipe. São quantos participantes num todo aí? Do Corpo Clínico, Oncoclínicas, na verdade, de profissionais de saúde, são mais de 2 mil profissionais de saúde atuando no Brasil inteiro. Parabéns a todos aí. Muito obrigado. 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 Auto Metzger, está certo a produção? Está certo. Auto Metzger, boa noite. Parabéns aqui. Eu queria saber o que representa esse marco exatamente significativo da Jornada do Tratamento Oncológico do Brasil com essa parceria. Esse é um marco muito importante que mostra o compromisso do Grupo Oncoclínicas com qualidade, com investimento em pesquisa e mostra um reconhecimento de uma colaboração acadêmica que a gente tem há muitos anos entre o Dana Faber, que é um hospital acadêmico em Boston, e o Grupo Oncoclínicas. E o Grupo Oncoclínicas. Então, a gente está realmente muito feliz com essa colaboração. É o nosso primeiro hospital fora dos Estados Unidos, que a gente tem uma colaboração acadêmica formal, como a gente está inaugurando aqui hoje. Então, é um prazer para mim, como brasileiro e como mineiro, poder participar desse marco histórico para a oncologia brasileira. E isso tem ecos aí pelo Brasil afora em termos exatamente do tratamento oncológico, aí de uma forma mais democrática, com mais tecnologia, com mais informação, por aí, né? Sim, isso é uma verdade absoluta, porque o Grupo Oncoclínicas é um grupo muito grande com unidade de assistência ao redor do Brasil e com padrão de qualidade homogêneo em todas as unidades de Oncoclínicas nas diversas regiões. E nós temos uma colaboração acadêmica não só em Belo Horizonte, a gente tem uma colaboração acadêmica grande com o Grupo Oncoclínicas em diversas áreas, não só da parte médica em si, por exemplo, em protocolos, em parte assistencial, mas na parte de enfermagem, na parte de assistência em relação à qualidade e segurança de farmácia. Então, é uma colaboração muito importante para a gente e mostra, mais uma vez, o cometimento, o compromisso do Grupo Oncoclínicas para uma qualidade de acesso muito boa. Por fim, a dona Fábia, são quantos anos trabalhando exatamente em prol dos necessitados? E com todo o know-how, com toda a tecnologia, isso que está sendo apresentado aqui hoje, mais de perto para os meninos e, por que não, para os brasileiros, não? Sim. E eu diria que o que a gente gosta dessa colaboração entre o Dana Fábia e o Grupo Oncoclínicas, porque é uma forma da gente expandir os nossos valores e a nossa missão como centro acadêmico para melhorar. É uma missão. É uma missão de um centro acadêmico que vê a forma da gente expandir os nossos valores, além dos Estados Unidos, e ter um grupo que tem um acesso, que cuida de um grupo muito grande de pacientes e que faz de uma forma muito consistente, com um compromisso com a qualidade, o que é muito importante para nós. Parabéns para você e todo o grupo. Obrigado. 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 O nome da Unimed aqui, estou conhecendo aqui o Garibaldi Mortosa, diretor de mercado da Unimed. E a gente viu no discurso do nosso Bruno Ferrari aqui, ele citou a importância dentro dos alicerces da Oncoclínica, exatamente a participação da Unimed. Boa parceria? Com certeza, já há muitos anos, uma parceria consistente, que se concretiza no atendimento aos nossos clientes na área de Oncologia e uma parceria também no Hospital Vila da Serra, que é um hospital importantíssimo na nossa rede para dar o atendimento adequado a todos os nossos clientes. Bem-vindo a essa nova etapa, exatamente, do grupo Oncoclínica. A gente só tem a parabenizar a Oncoclínicas por este avanço, trazendo a experiência internacional de um grupo altamente reconhecido, devalorizando o atendimento à oncologia especificamente. um grupo altamente telahol e informácia, onde nasce speed 18 Pro. Legenda Adriana Zanotto